Olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Orquídeas de Rondônia trazendo mais uma dica para vocês muito bacana e a dica de hoje é sobre substrato e adubação olhem só o tamanho desse cataceto que eu tenho aqui vocês podem reparar que é um cataceto que está com 1, 2, 3, 4 brotações e cada brotação está saindo uma haste floral, vocês podem reparar ali no centro e aqui também na pontinha mais uma haste floral e o que acontece pessoal, para esse cataceto ter ficado desse tamanho, ele está com cerca de 85 cm até aqui, da última ponta dela até lá embaixo ela é uma planta que foi plantada em um vaso cuia aqui para baixo eu coloquei pedra brita e daqui para cima eu coloquei casca de arroz carbonizada casca de pinos, chips de coco e um pouco de carvão bem pouco de carvão e olhem só o resultado adubação osmocote que é essa trouxinha aqui com essas bolinhas é uma adubação de liberação lenta vai estar agindo nas suas orquídeas aí durante 6 meses, tá pessoal? e vai estar suprindo todas as necessidades dela vai estar deixando ela forte para poder crescer desse tamanho vai estar soltando florações e também vai estar soltando brotações de folhas e deixando as folhas assim ó bem verdinhas, bonitas e saudáveis tanto embaixo quanto em cima pessoal, olhem só o tamanho que ficou essa planta o absurdo dela e aqui vocês podem observar pessoal que está ó no sombrite está pegando chuva vocês podem reparar ó que está começando a pingar aqui já está começando a chover ó as folhas estão ficando molhadas tá água da chuva para plantas pessoal é maravilhosa porque contém nutrientes que a nossa água normal de poço não tem tá lembre-se na natureza elas recebem a água da chuva de fora a fora e também obtém ótimos resultados então não precisam vocês ficarem com medo de deixar as suas orquídeas na chuva Antônio, a planta está desse jeito mas tem anos que não floresce o que eu posso fazer? vocês vão pegar uma colher de canela em pó e vão despejar ao redor do vaso da sua planta isso vai fazer com que ela obtenha floração por quê? porque a canela pessoal contém vitamina C e a vitamina C que vai fazer as nossas orquídeas florescerem eu vou virar aqui ó olhem só como que a planta é grande olha só mais uma haste floral para vocês verem mais uma aqui e olha só mais um broto saindo então vai totalizar 5 brotações aí em apenas uma planta com 4 hastes florais o enraizamento dela não foi colocado nada tá para enraizar porque a casca de arroz carbonizada pessoal contém a vitamina B1 essa vitamina B1 já auxilia as nossas orquídeas no enraizamento do jeito que ela está aqui agora é só cuidar pessoal fazer a régua frequente regiões muito quentes vocês podem fazer a régua aí um dia sim e dois dias não igual eu faço aqui na minha cidade eu moro no estado de Rondônia então já aproveite você que está nos assistindo e deixe aqui nos comentários qual o estado e a cidade que você está nos assistindo que eu vou falar para você como fazer a régua correta das suas orquídeas se a região for quente ou for muito fria tá olhem só o enraizamento bonito brotações bonitas podem fazer na sua casa adubação osmocote substrato casca de pinos casca de arroz carbonizada chip de coco um pouco de carvão e pedra brita podem misturar isso tudo pessoal ou fazer igual eu fiz colocando a pedra brita no fundo e o restante do substrato em cima então se você que está aqui nos assistindo tem vontade de aprender como cuidar de orquídeas ter plantas floridas enraizadas grandes e saudáveis assim é só você estar se inscrevendo aqui no nosso canal e estar acompanhando os nossos vídeos que você vai aprender como cultivar essas plantas de uma forma simples fácil e prática com a aplicação de produtos naturais vou fazer um vídeo mais para frente de outra planta que eu tenho desse tamanho que eu vou fazer os cortes dela então não perca se inscreva aqui no nosso canal venha fazer parte venha aprender a cultivar orquídeas com quem faz assim muito obrigado a todos e fiquem com Deus